Aplausos Quantas papoilas se afistam Além naqueles trigais Tantas como beijos deram Mondadeiras e sacais As mondadeiras cantando Suas pernas, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os aginhos são pastores A capela ou alentejo Searas verdes, searas Moldadas com tanto gosto São verdes na primavera Doiradas no mês de agosto As mondadeiras cantando Suas pernas, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os aginhos são pastores A capela ou alentejo Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigado.